E vamos aplaudir bem forte a Jesus! A fé é o firme fundamento De tudo que se espera e não se vê Por quê? Porque a fé é um instrumento E por ela Deus opera em você Como são bem-aventurados Aqueles que não viram e nele crerão Esses serão abençoados Valentes que na fé prevalecerão Deus vai lhe ouvir Deus vai lhe suprir Deus vai lhe ungir Com toda sorte de bênçãos Deus vai! Deus vai lhe ouvir Deus vai lhe suprir Deus vai lhe ungir Com toda sorte de bênçãos Levanta a mão e diga! Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você triunfará Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor vai lhe usar O Senhor vai lhe usar O nosso Deus fará Que lindo Jesus Que lindo Jesus Que lindo Jesus Firme fundamento de tudo que se espera e não se vê Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nem lhe crerão Esses serão o quê? Valentes que na fé... E a igreja? Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte e dimensão Deus vai! Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte e dimensão É no nome de quem? Em nome de Jesus Você triunfará Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor vai lhe usar O nosso Deus fará Lá, 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 lá Que bonito Lá, lá, lá Lá, lá, lá O nosso Deus O nosso Deus fará Tudo pra glória dele E vamos aplaudir bem forte pro nosso Deus Deixa a fé te levar, meu irmão Deixa a fé te levar Diga eu vou deixar a fé me levar Lá, lá, lá Lá, lá em cima Lá, lá em cima Que, que, que Deixa a fé te levar Você chega lá Minha vida não terá sentido A sua luz se apagará Você cairá num abismo E o inimigo reinará Assim, ó Deixa a fé te levar Você chega lá Deixa a fé te levar Você chega lá E deixa a fé te levar Você chega lá Deixa a fé te levar Você chega lá Presta atenção Pra que tanta tristeza Se Jesus é alegria Pra que chorar assim Vamos sair dessa agonia Chega, chega Chega, chega Chega de desilusão Chega, chega Jesus Cristo é a solução Jesus é lindo Vamos cantar A alegria chegou É tempo de louvor Jesus é lindo Brindei, brindei com toda fé Que foi Jesus de Nazaré Quem me libertou Desse mundo de horror Agora posso cantar Pra todo mundo escutar Como é o nome dele? Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Deixa a fé te levar Você chega lá Deixa a fé te levar Você chega lá E deixa a fé te levar Você chega lá Deixa a fé te levar Você chega Na palma da mão, Senhor Na palma da mão, Senhor Nós andamos por pé Não andamos por vista Aquele que crê no Senhor Ele vive o invisível Ele vê o invisível Oh, aleluia Oh, aleluia Vamos viver esse Esse imprevisível Porque Deus faz isso pra gente Em nome de Jesus Assim, ó Pra que tanta tristeza Se Jesus é alegria Pra que chorar assim Vamos sair Vamos sair dessa agonia Diga lá Chega 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 de desilusão Chega Chega Jesus Cristo é a solução Jesus é lindo Vamos cantar Alegria chegou É tempo de louvor Jesus é lindo Gritei Gritei com toda fé Que foi Jesus de Nazaré Quem me libertou Desse mundo de horror Agora posso cantar Pra todo mundo Escutar Jesus Cristo é o Salvador Jesus Cristo é o Salvador Jesus Cristo é o Salvador Deixa a fé te levar Você chega lá Deixa a fé te levar Você chega lá E deixa a fé te levar Você chega lá Deixa a fé te levar Você chega lá Aleluia Levante suas mãos aos céus